Um evento importantíssimo em Portugal, obviamente, com as diversas entidades envolvidas, todos os profissionais, é importante esta partilha de conhecimento, principalmente das diversas ciências que estão no fundo disponíveis também na área da saúde, é um evento que espero que acolha muitos enfermeiros também. Eu acho que são temas muito importantes até do ponto de vista dos desafios para a saúde que Portugal enfrenta. Portanto, acredito claramente que possamos chegar a algumas conclusões muito importantes.